Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O Comitê de Direitos Humanos da ONU exige que o Estado brasileiro tome todas as medidas necessárias para que o ex-presidente Lula possa participar das eleições deste ano. O argumento da liminar é que Lula não pode perder os direitos políticos até que haja uma sentença final, sem mais possibilidades de recursos. De acordo com o ex-secretário de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, a medida não é uma simples recomendação, é uma ordem e deve ser cumprida. Uma decisão judicial por um órgão reconhecido juridicamente pelo Congresso Nacional e por decreto presidencial em 2009. Os advogados do ex-presidente Lula deram uma entrevista coletiva hoje à tarde para anunciar a liminar. Cristiano Zanin explicou que a própria Procuradoria-Geral da República já admitiu que o Brasil é obrigado a se submeter às decisões do Comitê. A Procuradoria-Geral da República disse o seguinte perante o Supremo Tribunal Federal. Em face do Estado brasileiro, tem força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O cumprimento das suas sentenças é mandatório nos termos da obrigação internacional firmada pela República. As decisões desta são vinculantes para todos os órgãos e poderes do país. O Rogério está desempregado há três anos. A dificuldade de conseguir um registro na carteira é tão grande que ele já pensou em desistir. Já pensei muitas vezes, sim, porque me falta um pouco de qualificação também, mas eu não posso desistir, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso. Sou sozinho, então eu tenho que correr atrás para me manter, né? Esse dia mesmo eu cheguei até a pegar uma cartinha aqui do CATE, mas eu não tinha condições de ir até a entrevista por falta de dinheiro para pagar a passagem. O Brasil tem hoje mais de 4 milhões e 800 mil desempregados que desistiram de procurar um emprego. De acordo com dados do IBGE, só no segundo trimestre deste ano, cerca de 203 mil pessoas desanimaram e pararam de procurar uma vaga. Desistir, para mim, está bom. Prefiro assim. Você estava faltando para o João, imagina para a gente que tem, já tem 50 anos, né? Meu filho mesmo está com uns 4 anos, correndo atrás também, não acha nada. Quem é de fato o candidato do governo Temer? Do governo ilegítimo de Michel Temer? Henrique Meirelles ou Geraldo Alckmin? Não há mais dúvidas. Em entrevista a um jornal de São Paulo, Temer deixa claro. O candidato do governo ilegítimo e golpista de Michel Temer é Geraldo Alckmin. Segundo Temer, os partidos que ajudaram a derrubar uma presidenta legítima eleita com 54 milhões de votos e levar Temer ao poder estarão com Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin, segundo Temer, defende as mesmas propostas implantadas por ele. Ou seja, a PEC do teto, que congela investimentos em saúde, educação, segurança e infraestrutura por 20 anos. A reforma trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores e precariza as relações do trabalho, reduzindo os rendimentos à massa salarial e criando um poder enorme dos patrões sobre os trabalhadores, destruindo direitos, a possível reforma da previdência, que Temer ainda não conseguiu fazer, mas que espera seja feita, a privatização de todas as empresas estatais e a consequente entrega das riquezas, a entrega da soberania nacional, tudo isso, segundo Temer, faz parte dos planos de um possível governo de Geraldo Alckmin. E diz Temer, todos aqueles partidos que estão comigo estarão com o Alckmin se ele for eleito no próximo governo.